Ai, hoje eu não vou cair, não. Vou ficar no máximo escorado ali. Eu vou ficar aqui olhando pro Bruno? É ruim, hein? Vou ali pegar as meninas pra gente, eu vou trazer pra cá. Vê cá, menina! Que saudade, pô! Aí, Brunão, Brunão! Seguinte, se tu não quiser, eu posso ficar com as duas, não é sacrifício nenhum, né? Bobeou, gente pisa! Vamo embolar, vamo embolar! E aí Você pode desenhar com você, mas você sabe que é us poemas pelo driver. Eu sei que vocês estão lá. Eu sens Oh, 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 I can't say no I lose control, cause with you I'm like an animal I lose control I lose control Now this one This one I don't let him It's a heel Abre, abre, abre! Gente! Que barato! Ai, que barato! Alô? É a borada? E aí? E a pelada? Não, que pelada. Não tem pelada nenhuma aqui. Ah, a pelada é o jogo. Já acabou, já acabou. Foi rapidinho. Foi rapidinho. A gente já tá tomando um chopp, mas eu nem vou demorar. E você? Ah, aqui tá mais divertido do que eu imaginei. Eu já ganhei um monte de presente. Volta! Ih, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu já tô me chamando de novo as loucas. Ó, ó, meu amor. Juízo, hein? Tá bom então, amor. Eu já tô indo. Um beijo. Valeu, eu vou ter que ir. Valeu e atenção. Tá? Foi ótimo. Boa noite. E aí? Depois! Oi! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau